Coisas da vida, o meu ex quer virar o meu amigo Isso complica, que às vezes bate saudade de senta e quica Ele gosta dessa ousadia, liga todo dia querendo brotar aqui Já tô ligado que esse cara é mó danado, é desculpa do safado querendo se divertir Vou sento, sento, sentando outra vez, vou quicando outra vez Puta que pariu, bateu a saudade do meu ex, puta que pariu, virei amiga do meu ex Vou sentando outra vez, vou quicando outra vez Puta que pariu, bateu a saudade do meu ex, puta que pariu, virei amiga do meu ex Cê tão no chão Vou sentou, sentou, sentando outra vez Vou quicando outra vez Puta que pariu, bateu saudade do meu ex Puta que pariu, virei amiga do meu ex Vou sentando outra vez Vou quicando outra vez Puta que pariu, bateu saudade do meu ex Puta que pariu, virei amiga do meu ex Coisas da vida O meu ex quer virar o meu amigo Isso complica Que às vezes bate saudade de senta e quica Ele gosta dessa ousadinha Liga todo dia querendo brotar aqui Já tô ligado que esse cara é mó danado É desculpa do safado querendo se divertir Vou sentou, sentou, sentando outra vez Vou quicando outra vez Puta que pariu, bateu saudade do meu ex Puta que pariu, virei amiga do meu ex Puta que pariu, vou quicando outra vez Puta que pariu, virei amiga do meu ex Puta que pariu, virei amiga do meu ex Puta que pariu, virei amiga do meu ex O tec pariu bateu saudade do meu ex O tec pariu virei amiga do meu ex Vou sentando outra vez Vou quicando outra vez O tec pariu bateu saudade do meu ex O tec pariu virei amiga do meu ex